Música Ela era lá da Barrelha de Ipanema Foram ver o campeonato lá em Sacoarema Achando que ia dar bom, mas só deu problema Só deu problema A mina chegou gigante, cheia do esquema Um moleque apaixonado e ela toda plena Ele queria um amor e ela só tinha pena Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá no pé da areia, outro chama de serê Essa menina solta, essa menina solta Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá na casa dela, ela sentava e escolhia Quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Só com a arema tava quente e ela toda fria Falando que ia pra festa que ela nem ia Mesmo levando perdida ele não desistia Caraca, meu irmão Apegado aos menos que tiver no dia Sem noção da situação em que ele se metia Todos entenderam o game que ela fazia Vai menina Vai menina Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá no pé da areia, outro chama de serê Essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá na casa dela, ela sentava e escolhia quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Mala, lari, lari, lei Era difícil de se apaixonar Logo ele vai ter que superar Vai ter que superar Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Essa menina solta Fala Niterói, eu sou Marcela Albernais Hoje acústico, voz e violão Espero que vocês curtam Esse é o Arte na Rede Ei, você ainda não percebeu Depois do que aconteceu Só sabendo as duas Agora é só você e eu Só viajar Nem pego passaporte Você me leva pra qualquer lugar Sem hora pra voltar Somo ninguém supera Seu contato é uma novela O que é nossa luz E se cortar a luz A gente vai juntar a luz de vela Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você todas as manhãs E quando os boletos vem ficamos sem o puto Mas se a gente tem amor a gente tá no look Um pagodinho pra esquecer Ouvindo o SPC É um funk Eu e você Um dog e dois sucos Você é a coisa mais perfeita Feita nesse mundo É complicado e perfeitinho Tipo Raimundo É assim Dias de luta E dias de glória Só os loucos Sabem o que a gente faz em um segundo Sua mão ninguém supera Seu contato é uma novela O que é nossa luz E se cortar a luz A gente vai juntar a luz de vela Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você todas as manhãs Todas as manhãs Sonho com você É isso galera A gente tá vivendo Num período muito complicado Então Pedindo pra vocês Ficarem em casa Quem pode Por favor Se protejam Vamos de Vitor Clay Ela riu do meu cabelo Sem me conhecer Eu que sou um cara esperto Já colei pra ver Qual que era da morena Com sorriso lindo Do olho azul Começamos papo louco Sem me perceber Sobriência Talvez seja melhor nem dizer Eu vim lá da zona oeste Ela é menina da zona sul Menina, mulher Que intimida Atitude De quem sabe o que quer Mesmo que o tempo mude Ela é som É verão É poema É canção Que alegra O meu coração Morena Me encantei com o seu jeito De olhar Paralisei o tempo Só pra lembrar Daquela cena Em que eu tirava Tua saia E você beijava Minha boca Me encantei Com o seu jeito De olhar Paralisei o tempo Só pra lembrar Daquela cena Em que eu tirava Tua saia E você beijava Minha boca Paralisei o tempo Paralisei o tempo Dali pra frente A história começou a complicar Ela foi pro Rio Embora E levou meu colar Até me mandou Uma foto Jurando que não foi Pra querer Eu fingindo acreditar que tava tudo bem Sei que quando olhar pra ele vai me desejar Ou por ninguém, morena malandra, você não me engana Sei que foi querer O tempo se for, isso é bom pra lembrar Desse nosso romance, quando o peito apertar Você pensa em mim, tô pensando em você Tá difícil de te esquecer, morena Me encasei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava a tua saia E você beijava a minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava a tua saia E você beijava a minha boca Oh, morena Oh, morena Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Queria dedicar essas músicas A todos os profissionais da saúde Fala um pouquinho da gente esquecer do dinheiro Esquecer das coisas materiais Se preocupar com o que realmente importa E você é um momento de olhar E você é um momento de olhar E você é um momento de olhar Everybody look to the left But everybody look to the right How can you fool the chase What plan we left tonight It's not about money, money, money We don't need your money, money, money We just wanna make the world dance Forget about the price Ain't it better Oh, cha-cha, cha-cha Ain't it better, yeah We wanna make the world dance Forget about the P-p-p-p-price, eh? Okay We need to take it back in times When music made it so young And it was a low blow And it beat the uh, beat the uh, beat the uh Beep Why is everybody so obsessed Of money in my own happiness If you aren't left down If you don't right now Baby, chill about me, feel alone, right Everybody looks to the left But everybody looks to the right How can you fool the chase What plan we left tonight It's not about money, money, money We don't need your money, money, money We just wanna make the world dance Forget about the price, eh? Ain't it better, oh, cha-ching, cha-ching Ain't it better, yeah Ba-fling, ba-fling Wanna make the world dance Forget about the price, eh? No one, no one, no one Getting away on what a feeling No one, no one, no one Getting away on what a feeling Se inscreva no canal. Oh, 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 oh Vamos de uma vitória agora Ei, fiz questão da promessa lembrar Tu jurou minha mão vou soltar E se foi junto dela Ei, cê não sabe a falta que faz Será que teus dias estão iguais? Eu me pego pensando Ai amor, será que tu divide a dor Do teu peito cansado Com alguém que não vai te sarar Meu amor, eu vivo no aguardo De ver você voltando Cruzando a porta Ei, diz pra mim o que eu quero escutar Só você sabe adivinhar Meus desejos secretos Ei, faz de conta que eu não esqueci Que você não esteve aqui Com seu jeito singelo Ai amor, será que tu divide a dor Do teu peito cansado Com alguém que não vai te sarar Meu amor, eu vivo no aguardo De ver você voltando Cruzando a porta Sem hora pra voltar Sem rota pra tua fuga Ai, 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 ai Com tempo pra perder Teu olho degradê Pra colorir Ai amor, será que tu divide a dor Do teu peito cansado Com alguém que não vai te sarar Meu amor, eu vivo no aguardo De ver você voltando Cruzando a porta Pararará Parará 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 Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Na cor do seu cabelo E ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora eu penso de dedo Só ele faz minha pupila dilatar Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas com você Viu um novo sonho parecido Será que isso é obra do destino? Pensando bem contigo até comigo Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Na cor do seu cabelo E ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora eu penso de inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Faz conta que eu te conheço bem Quero um atalho pra te convencer Que a gente se combina Que a gente se combina Só você não vê Mas eu vejo Eu vejo Ai Sai no espelho pra tentar ligar Invento mil acasos pra te esbarrar Por aí Não sei o que eu faço Eu quero mais Eu quero mais de ti Como que eu vou dizer pra ela Eu gosto do seu cheiro Na cor do seu cabelo E ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora eu penso de inteiro Só ele faz minha pupila dilatar É bom demais querer alguém E eu quero você E eu quero você Ah, 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 ah E é bom demais querer alguém E é você que eu quero E é você Oh, come que eu vou dizer pra ele Que eu quero aquele beijo Eu sei guardar segredo Ninguém precisa nem desconfiar Eu quero dizer pra ela Que eu amo o seu jeito Que o seu óculos é madeiro E ela faz minha pupila dilatar Agora eu queria cantar uma música Uma música de uma banda Daqui da cidade de Niterói Banda Melinho Eu tive a grande honra De abrir um show deles Vamos de Hipnotizou Ela me hipnotizou Quase que paralisou Deixou marcas em meu rosto Mesmo sem batom Se ela me chama eu vou O que ela pede eu tô Desaprendi a dizer não É toda alta astral Sereia de aguçal Samba enreda do meu carnaval É brincalhona até falando sério Um livro aberto cheio de mistério Eu vou seguindo os seus passos Escobrindo fatos sobre você Escalando alto pra te merecer É, é, eu vou, eu vou Surfando as andas do seu cabelo Sua beleza é um exagero Tô jogado aos pés por casuza Vidrado nos seus olhos de medusa Ela me hipnotizou Quase que paralisou Deixou marcas em meu rosto Mesmo sem batom Se ela me chama eu vou O que ela pede eu tô Desaprendi a dizer não É toda alta astral Sereia de aguçal Samba enreda do meu carnaval É brincalhona até falando sério Um livro aberto cheio de mistério Eu vou seguindo os seus passos Descobrindo fatos sobre você Escalando alto pra te merecer É, é, eu vou, eu vou Surfando as andas do seu cabelo Sua beleza é um exagero Tô jogado aos pés por casuza Vidrado nos seus olhos de medusa Me hipnotizou Um pouquinho mais de Pop Internacional Havana, ooh-na-na All for my heart is in Havana, ooh-na-na He took me back to Easter, na-na-na-na-na All for my heart is in Havana My heart is in Havana He didn't wake up at the high do It Shetiest lot like I can't do it And you will forever It on me, net I push it up when mine and with him He got me feels like Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh O que eu conheço é o que eu conheço. O que eu conheço é o que eu conheço. O que eu conheço é o que eu conheço. O que eu conheço é o que eu conheço. Obrigada pelo convite. Agora, queria apresentar uma música autoral minha. Essa música, em breve, estará em todas as plataformas digitais. Você me deixa louca. Você me deixa louca. Me pegou de surpresa bem na contramão. Dei meia volta e fui na tua direção. Porque tão irresistível ver você chegar. Demorei pra te olhar diferente. Lá no fundo já sabia onde isso ia dar. Passou tudo dentro de hoje e assim de repente. Eu te quero por inteiro e senhora pra acabar. Eu nunca encontrei ninguém assim. Você me quer e eu te quero só pra mim. Ouvindo com o enfim até amanhecer. É que eu tô tão crazy e levo por você. Você me deixa louca. Me frotou coragem pra dizer que não. Quando dei por mim tava na tua mão. Tão irresistível ver você chegar. Você me deixa louca. Me pegou de surpresa bem na contramão. Dei meia volta e fui na tua direção. Por tão irresistível ver você passar. Quando você dança, meu corpo balança. Só de imaginar que isso é capaz. Não teve jeito, me entregue depressa. E teu olhar sempre me pede mais. Eu não sei que eu tanto relutei. Se não tinha mais como te evitar. Gente tipo bad girl, se eu nasci pra papões dos caras. Porque prefiro ter você pra amar. Você me deixa louca. Me frotou coragem pra dizer que não. Quando dei por mim tava na tua mão. Tão irresistível ver você chegar. Você me deixa louca. Me pegou de surpresa bem na contramão. Por que tão irresistível ver você passar. Você me deixa louca. Louca, louca. Você me deixa louca. Louca, louca. Obrigada, Niterói. Espero que vocês tenham curtido bastante esse som. Eu sou Marcela Bernais. E a gente se vê numa próxima. Beijinhos. 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 E aí